Você vem ver Veio como o dia Veio como o vento Com vontade de ver Com um olhar brilhante Leio de diamante Com um coração quente Feito um vento a pau do rio Na feira de noite Na feira de açúcar Que me apaixonei Perder da mente Por você Agora estou Bem mais sincero Com seu amor Amar É o que nos toca na mão De ninguém mais Amar 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 É o que nos toca na mão O meu lindo 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 Livre como o vento Com uma casa fria Com um olhar brilhante E de demais Com um coração quente Feito um vergonho em mim Vapôs no mês Da minha soltão E eu Eu mais ou menos perdi na vez Por você Agora estou Bem mais sincero Com o seu amor E o que é? Amar É a vida exata a terra Longe e ninguém vai Amar Alguém É a vida exata a terra Longe e ninguém vai Amar Alguém É a vida exata a terra Longe e ninguém vai Amar Alguém É a vida exata a terra É a vida exata a terra É a vida exata a terra E o segundo S Tenemos Remount É a vida exata a terra